Um casamento comunitário proporcionou a união de 60 casais no último sábado. A cerimônia ocorreu no Salão Paroquial da Igreja São Francisco de Assis, em Tailândia. Os 60 novos casais que participaram tiveram direito ao exercício pleno da cidadania, por meio da emissão do registro da certidão de casamento. Os casais tiveram direito a fotografias, bem casados, entrada com fundo musical e uma festa decorada. A vereadora Jaqueline Neto comandou o cerimonial. Eu estou emocionada, porque esse é um projeto do meu coração, que se chama Família Base de Tudo, não só como vereadora, mas como cidadão. E é muito importante quando nós conseguimos ajudar e contribuir para que as pessoas realizem sonhos. Nós estamos casando hoje aqui no civil 60 casais, casais que vivem junto há 27 anos, há 32 anos, há 11 anos, há 16 anos. E estão hoje consumando essa união. E eu estou muito feliz em parceria com a minha deputada estadual, Ana Cunha, que tem acreditado nos meus projetos e naquilo que eu almejo para esse município. Eu estou muito feliz, para mim é uma grande realização. Os casais que participaram procuraram a realização de um sonho. Entre os participantes estavam várias autoridades. Sem dúvida alguma, hoje esses 60 casais decidiram casar em uma iniciativa social, que puderam estar aqui hoje viabilizando esse compromisso de vida. Então, é uma organização da vereadora Jaqueline com as demais pessoas. E fui convidado hoje aqui para também fazer essas palavras de motivação religiosas, para que a sua vivência seja segundo a graça do Senhor. Então, são casais que já têm alguma convivência, enfim, já há de anos, alguns. E pedimos a Deus que nesse compromisso de vida que eles estão firmando, possam eles levar adiante com muito amor, com muito empenho, o bem da família cristã. Então, que Deus possa abençoá-los, protegê-los, encaminhá-los, iluminá-los com a luz do Santo Espírito de Deus. Esse casal convive há mais de 16 anos juntos. E só agora tiveram a oportunidade de oficializar a união. É, para mim é um dia muito especial, porque eu sonho com esse casamento desde os meus 16 anos, que a gente já vai começando a pegar uma certa idade. Então, isso é um sonho que eu estou realizando neste dia. E eu agradeço primeiramente, meu Deus, né? E depois a vereadora Jaqueline, que está por frente de tudo isso, né? E o meu esposo, né? Que a gente já convive há muito tempo, a gente tem três filhos. Então, já está mais do que na hora de chegar esse dia. E aí eu só tenho a agradecer a Deus mesmo essa oportunidade.